A importância de limpar o útero, gente, a importância de limpar, não é porque a gente é suja, não é porque é suja, é porque guarda memórias. Por que é importante a limpeza do nosso ventre? Não é porque o nosso ventre é sujo, não é porque o nosso ventre tem questões femininas negativas, não. É porque o nosso ventre é o grande transmutador, ele é o nosso caldeirão. E ao longo da jornada ele vai guardando memórias que o nosso corpo, que a nossa mente não quer, são memórias muitas vezes negativas. Então quando a gente começa a limpar esse ventre, a gente está limpando ele da memória ruim que a gente viveu, está limpando ele daquele abuso da infância, daquele abuso emocional, daquele abuso sexual, daquele abuso. Porque aquele ventre está ali dentro, ali como aquele órgão sagrado que te protege de tudo, guardando aquela memória para que você possa ter uma vida tranquila com a sua mente.